O que mais posso acertar um dia, ou um dia sem combinar? Por vezes forte, coragem de leão, às vezes fraco a sonhar, eu coração, eu não sei. O que mais te posso dar um dia, joias, no outro dia, boa? Há gritos de dor, gritos de prazer, que o homem também chora, quando assim tem de ser. Foram tantas as noites, sem dormir, tantos quartos de hotel, a mar e ferte, com nessas perdidas, escritas no ar, e logo ali eu sei, que tudo o que eu te dou, tu me dás a mim, e tudo o que eu sonhei, tu serás assim, tudo o que eu te dou, tu me dás a mim, tudo o que eu te dou. E eu, agora, não consegui, não, 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 não vejas, meu favor. Fazes aqueles truques que eu tenho, sem medo, sem medo. Mais peixe que eu, já me sinto, já, para, recomeça, faz-me acreditar, Não me dizes tu, que eu olhá-me em teu enrolado Os colchão, no abraço que se vê É madrugada, é amucinação Estrelas da mil cores, é que está assim eu paixão Esse seu dor, traz tanta saudade Bata-me de amor, dá-me liberdade E deixa-me voar, cantar e adormecer Tudo o que eu te dou, tu me dás em mim Tudo o que eu te sonhei, tu serás assim Tudo o que eu te dou, tu me dás em mim Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou Tudo o que eu te dou